Uma homenagem ao sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e informações inéditas sobre ele estão no documentário Nome Frio. O filme é um resgate da época em que Betinho viveu na clandestinidade na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Durante o regime militar, entre 1969 e 1970, Betinho adotou o nome de Chico e foi líder de uma ação para conscientizar os trabalhadores a conquistar novos participantes para a resistência na cidade do ABC. Confira o trecho. Berço da resistência contra a ditadura militar. Mauá, entre 1969 e 1970, abrigou Herbert José de Souza, Betinho, um dos líderes da ação popular. Em Mauá, ele adotou o nome Frio Chico. Porque quando foi fundada a ação popular marxista-leninista, que eles chamam, aí já não era mais a mesma AP de antes. Então a AP, a ação popular marxista-leninista, ela já tinha um propósito de luta armada, de tomada do poder e da implantação do socialismo. Tudo que era contra a ditadura era bom. Tínhamos denunciado por um cara que era da marinha, aí os caras vieram em cima da gente. Já com nome quente, nome frio, dados mesmo, bastante concretos, a gente estudava, trabalhava. O Betinho era a única pessoa que não podia cair. Se ele fosse entregue no processo de tortura, ele seria bom. Foi o período, digamos, o período mais difícil da vida dele, né? Que ele perdeu o companheiro dele, que foi assassinado. A direção viu que a melhor coisa seria ele ir para o exterior. O Betinho, ele morreu em 97 com 62 anos. Embora ele tenha morrido muito precocemente, todas as pessoas que o conheciam, e ele principalmente, morreu com a sensação de que tinha vivido muito. Mas ele tinha vontade de viver. O Betinho vivia com um olho. O Betinho vivia com um olho. Se olhava no olho o Betinho, ele sabia que ele tinha vontade de viver. Entendeu? Que ele queria fazer as coisas. Traz saudades com certeza. O documentário Nome e Frio foi dirigido pela cineasta Ana Paula Quintino. E ela está aqui com a gente para falar mais sobre esse trabalho. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Prazer em receber ela aqui. Obrigada. Você é jornalista. Como foi resgatar essa época? Na verdade, eu sou sociólogo, né? Não é jornalista. Ciências sociais, é. E foi bacana porque o fato do Betinho ter morado na cidade de Mauá não era muito difundida, muito divulgada, as pessoas falavam um pouco, mas tinham poucos dados concretos sobre a época que eles estevem, em que condições. E a minha formação de ciências sociais me permitiu esse olhar sociológico, um pouco sobre a realidade, sobre essa época. Quanto tempo demorou para montar o documentário? Entre pesquisa e a finalização, um ano mais ou menos. E você também é da cidade de Mauá. Sim. Que essencialmente é uma cidade operária. Como é que foi, à época, ter um foco de resistência militar naquela cidade? É, Mauá, como existem muitas empresas, muitos trabalhadores ali reunidos, e tinha realmente um foco grande de resistência de pessoas que estavam ali lutando contra a ditadura, militantes que recebiam pessoas refugiadas, como foi o caso do Betinho, que enquanto esteve Mauá era conhecido como Chico, né? E eles faziam panfletagens, faziam comícios, relâmpagos, faziam muitas atividades, né? E Mauá abrigou algumas pessoas que eram refugiadas e aí o Betinho... E você resgatando essa história toda, como foi a participação dos jovens àquela época? É, eles eram todos muito jovens, né? Eles, na faixa de 17, 18 anos, muitos foram presos, ainda com essa idade, né? E eles tinham uma atividade muito grande, né? Política de reivindicação, de melhoras, né? O bairro do Jardim Zair ainda estava começando, ainda estava com pouca infraestrutura. E o Betinho foi um guia para esses jovens que estavam iniciando a sua militância, o Betinho com toda a sua bagagem, né? Norteou o caminho deles. Isso, isso mesmo. E você encontrou muitas pessoas da época do Betinho? É, então, eles eram todos da mesma faixa, assim, né? O Betinho era um pouco mais velho, um pouco mais experiente, né? Existiam pessoas do Partido Comunista, né? Que atuaram junto com eles, mas, realmente, as pessoas que abrigaram eram muito jovens. E você conseguiu perceber, na formação desse documentário, durante um ano pesquisando, trabalhando, o que mudou na vida dessas pessoas? É, eles conseguiram, né, muitas melhorias, né? Para o bairro, houve uma conscientização grande da população. Teve um fato, assim, também do Betinho ter trabalhado na porcelana real, né? Então, ele esteve muito próximo, né? O intuito dos militantes da ação popular e do Betinho era essa, de estar junto com os trabalhadores, de conviver junto com eles, e isso foi muito enriquecedor. Ou seja, ele colocou a mão na prática e mostrou como deveria ser o caminho, né? Isso. E como é que vai ser a distribuição desse documentário? E como é que a gente pode ter acesso a ele? Ah, sim. Esse documentário foi patrocinado pelo Instituto Enfio e o Observatório Social, né? Eles vão fazer a distribuição do documentário, então as pessoas podem entrar em contato com o Instituto Enfio, com o Observatório Social e o documentário mesmo para distribuir, para as pessoas conhecerem um pouco essa história. A gente está falando quase que tecnicamente sobre o documentário, mas eu queria saber da sua reação enquanto socióloga, enquanto pessoa, enquanto mulher. Como é que foi para você produzir um documentário de Betinho? Ah, foi incrível, né? Poder conversar com essas pessoas que conviveram com ele, pessoas que... muitas pessoas que estão anônimas, né? Que tiveram uma importância tão grande para a história do país, da região e do país. E eu fiquei muito contente de poder conhecer e revelar a história dessas pessoas que estão lá na cidade ainda hoje, que têm as suas atividades ainda. Então foi muito bacana. Só tenho mais uma pergunta para você, Ana Paula. Por que você escolheu o Betinho? Eu acho que as pessoas tinham que conhecer, né? Existiam poucas informações concretas desse tempo em que ele esteve lá. Um sociólogo tão importante que ficou conhecido depois com a ação contra a fome. Um sociólogo tão inspirado por tantos governos. Por tantas lutas, né? Inclusive contra o vírus da AIDS. Exatamente. E ele esteve lá, contribuiu com muitas conquistas na cidade e essa história tinha que ser contada. Então eu fiquei muito contente de poder ter essa oportunidade de contar. E com certeza contou bem. Muito obrigado e boa noite para você. Boa noite.